Oi, olá, olá! Gente, olha que arraso! Essa loja aqui no Flapinho Mall Do 44 em diante, vai até a numeração 60 As peças aqui da loja Olha, 130 reais, mais ou menos Essa jaqueta aqui, 195, tá? Porque assim, gente, muito bordada São peças maravilhosas Olha isso E esse conjunto preto, tá quanto? 165 165, já mostro o cartão pra vocês no final do vídeo, tá? No final do vídeo eu mostro o cartão 165 reais esse conjunto Olha, outro tipo de calça, outro modelo de calça Todo bordado Esse aqui é o do manequim Nossa, que arraso, gente! Que arraso! Chamou-se ao cartão agora Beijos, até o próximo!